A bruxa tá realmente solta e agora foi a vez da Polygon e da Phantom serem hackeadas. Mas calma aí que a gente vai explicar melhor isso. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, um ataque contra a rede PolygonMatic estaria roubando as chaves privadas das carteiras, conforme relatou o especialista em segurança SEA Officer. O usuário descobriu o ataque na manhã desta sexta-feira e logo compartilhou a informação no Twitter. E de acordo com o especialista, alguns usuários receberam um aviso de erro de chamado de procedimento remoto, o RPC, ao tentar utilizar as carteiras. Esse aí é um erro comum, especialmente nos sistemas Windows, mas é que aparece quando a pessoa tenta utilizar o aplicativo de carteira da Polygon. Só que aí a tela pede que o usuário reconfigure a sua SID, ou seja, a sua senha, através da rede da Polygon. A SID, pra quem não sabe, é o conjunto de palavras que funciona como uma senha de carteira, e se alguém digita essa palavra em um servidor comprometido, pode correr o risco de ter suas criptomoedas roubadas. E esse parece ser o caso do golpe atual. Sim, esse é um problema relacionado a um sequestro no RPC da Polygon, e por favor não acesse esse site e não insira sua senha lá. Seja mais esperto que os hackers. Se você vê que alguém insiste que você faça algo com urgência, pense duas vezes, disse a SEA Officer. De acordo com o pesquisador, o ataque não possui nenhuma característica refinada ou sofisticada, mas se trata apenas de um arquivo de texto. O que os hackers fizeram foi sequestrar o servidor RPC e reconfigurá-lo para, ao invés das carteiras, mostrar esses arquivos. Ou seja, mostrar as suas palavras-chave. A falha não compromete dados nem rouba criptomoedas, exceto se o usuário digitar a senha no arquivo. E nesse caso, os hackers terão acesso ao texto e poderão ver as chaves privadas, e logo poderão acessar as carteiras e roubar os fundos. Outra questão é que o hacker pode conseguir informações que o ajudem a conectar as suas contas, e dessa forma ele pode saber se o usuário tem outros endereços, e então pedir que ele digite a senha das demais carteiras. Além da Polygon, a rede Phantom estaria enfrentando a mesma situação, com problemas em um dos servidores RPC. Nos dois casos, a SEA Officer pediu que os usuários não usem os servidores comprometidos e procurem alternativas mais seguras. E bom pessoal, o que fazer? Bom, não vamos fazer nada, não vamos fazer transações, não vamos trocar endereço de RPC, não vamos fazer nada, até que a situação seja estabilizada. O hacker só terá acesso aos fundos caso você coloque alguma senha ou tente fazer algo. O que ele hackeou foi apenas um servidor DNS, um domínio, o domínio do ANKR. Então, em suma, por via das dúvidas, jamais digite as palavras-chave de sua carteira em nenhum site ou aplicativo que não seja oficial da criptomoeda, senão você corre o risco de dar a terceiros o controle da sua carteira e logo a posse dos seus fundos. Ao invés disso, você pode apertar aí e deixar o seu like nesse vídeo que não paga nada e é super seguro. Pelo menos ainda nesse momento, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais! Obrigada, por terem assistido e atentos! Obrigado.